O governo publicou hoje decreto que prevê um contingenciamento de mais de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. O represamento de gastos não vai afetar o pagamento de salários, aposentadorias e benefícios sociais. Este foi o terceiro contingenciamento que é um corte provisório e preventivo de despesas realizado pelo governo neste ano. O valor total contingenciado é de 10 bilhões e 700 milhões de reais, além de 500 milhões de reais em emendas parlamentares. O corte recai sobre despesas de dezembro e segue indicação do Tribunal de Contas da União de que o governo deve cortar gastos até que o Congresso Nacional aprove a revisão da meta fiscal de 2015, que prevê um déficit no orçamento deste ano de até 119 bilhões e 900 milhões de reais. Estão represados gastos destinados a investimentos, manutenção de órgãos do governo federal, pagamento de aluguel, água, luz e transporte, além de diárias e passagens aéreas. Despesas obrigatórias, como salários de servidores, aposentadorias e pensões, além do pagamento do Bolsa Família, vão ocorrer normalmente. A meta fiscal de 2015, que é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública, teve de ser alterada duas vezes pelo governo durante o ano. Os motivos foram a atividade econômica mais fraca e a diminuição de receitas. Com esse novo contingenciamento, o corte de gastos do governo neste ano pode superar 89 bilhões de reais.